Música Oi gente, bom, hoje eu vim aqui pra falar de esmalte Eu vi uma tag no canal do Vício de Meninas, que eu vou deixar o link aqui pra vocês Eu não sei quem criou, se foram elas, se foi uma outra pessoa Mas chama Confissões de uma Viciada em Esmalte E eu achei que eu deveria responder, né, porque afinal de contas vocês sabem que eu sou, tipo, louca por esmalte Então, vamos lá às perguntas Bom, pergunta número 1 Quantas vezes por semana você passa ou troca de esmalte? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço isso duas vezes na semana Normalmente na segunda e na quinta Na segunda eu não tiro cutícula, eu só troco esmalte E na quinta-feira, sim, eu faço a unha tirando cutícula, fazendo todas aquelas coisas que vocês sabem 2 Se você é uma pessoa que economiza ou eu gasto? Gente, eu gasto Confesso que eu gasto, porque, tipo, eu sou a louca do esmalte Então tem muita coleção lançando e eu sempre quero alguma coisa Então eu gasto 3 Qual o dia mais fácil pra esmaltar? Eu prefiro o dia de semana, gente Tipo, durante a semana pra mim é mais sossegado Tipo, final de semana já fica um pouco mais difícil Porque às vezes eu tenho que... Alguma maquiagem pra fazer Que normalmente são nos finais de semana E... É... Curtir o final de semana também Então eu acabo não tendo tanto tempo no final de semana Então eu prefiro durante a semana mesmo 4 Qual o seu pior hábito em relação às urnas? Eu não tenho um hábito, assim, ruim Eu acho que uma coisa que eu faço não é ruim Eu não consigo ficar sem esmalte Tipo, minha unha é até meio amarela Quem vê os vídeos que eu faço de como fazer unhas Essas coisas que eu tô sem esmalte Minha unha é até meio amarelada Pelo fato de eu não deixar, tipo, ela sem esmalte Então eu acho que acaba sendo um hábito ruim aí Pra... Pra as unhas, né? Sim Quanto tempo você leva pra fazer as unhas? Bom, se for só pintar, gente Eu acho que em torno de uma meia hora No máximo eu faço o pé e a mão Se for tirar cutícula Fazer o pé e a mão Em torno de 50 minutos, mais ou menos Eu faço os dois Pintando e tudo 6 Momento ou lugar mais estranho que já fez as unhas? Gente, eu acho que mais estranho, assim, é dentro de carro Que, tipo, você tira esmalte ou lixo Coisa assim Não tem lugar estranho que eu tenha feito 7 Qual esmalte você está usando no momento? Bom, minha unha está assim no momento, ó Ela tá, tipo, um degradê Que eu fiz, inclusive, com sonda Maquiagem mesmo Que eu vou deixar Se eu não gravei ainda o vídeo Se eu não postei Na verdade, eu já gravei Se eu não postei o vídeo Vai em breve Agora, se eu já postei Eu vou deixar o link aqui pra vocês E o esmalte que eu estou usando É esse esmalte da Zanf Aqui, ó Que é o Totalmente Demais Ele chama a Lu Não sei se vocês conseguem ver, ó Chama a Lu E vem no vidrinho assim, ó Totalmente Demais E ele é meio cintilante Ele é bem bonito esse esmalte Eu gostei bastante dele Eu estou até testando Porque eu recebi ele esses dias Oito Qual esmalte você se orgulha Da sua coleção? Gente, meu amor Tanto pela cor Pelo vidro Pela marca Por tudo É esse esmalte aqui Da Marc Jacob Esse é o Lola Ele vem no vidrinho assim Aí essa tampa A gente tira E ele fica assim Eu tenho post com Essa unha Usando ele Eu vou deixar linkado Aqui pra vocês também Gente Ele é o meu show Da coleção, assim É um esmalte que eu uso muito E que eu gosto muito dele Pela cor Sou apaixonada por esmalte vermelho E também Pela qualidade do esmalte Que é muito bom Ele é bem fininho E a pigmentação dele é ótima Então Eu adoro Bom, gente Essas foram as respostas Da minha tag aí De confissões de uma viciada em esmalte Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou bastante de esmalte aí E quiser responder essa tag É só responder Me deixar aqui nos comentários Pra eu assistir também Bom, quem gostou Dá um joinha aí pra mim Que me ajuda muito Na divulgação do canal E eu sei se vocês estão gostando Também aqui dos meus vídeos E não deixe de se inscrever Se não é inscrito Porque sempre tem muita novidade Aqui no canal Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON